Dá sim, tá dando sim. Com probabilidade de 90%. Como eu falei no vídeo, essa probabilidade, no fundo, é um certo nível de confiança que você tem sobre as suas estimativas. Lembra que lá no começo, dependendo da amostra, essa estimativa sobre a amostra pode ser um valor muito distante do valor médio real da população. E a gente quer que essa estimativa, esse único chute, digamos assim, que você tem, acerte o mais pertinho possível do valor real, né? Que você desconhece, né? Normalmente você desconhece. Nos exercícios que a gente fez até agora, né? Essa informação é dada porque a gente ainda não aprendeu, né? Como fazer esses exercícios sem conhecer essa informação. Mas logo a gente vai entrar nisso, tá? Muito bem. Então, nós temos ali uma informação de erro máximo e um nível de confiança para as nossas estimativas, né? Qual é o tamanho da amostra escolher para a gente garantir, então, que essa estimativa, esse único chute que a gente tem para acertar no valor central, né? Não fique longe desse valor, né? E não mais do que 2%, né? E aí a gente precisa formular, né? O nosso problema. Né? Por quê, né? Veja bem aqui. Quando a gente resolve esse exercício, eu vou mostrar essa tela aqui de rascunho, né? Você sabe que, depois eu passo lá para o erro, né? O gama vai ser de 90%, só para você lembrar disso, né? O erro máximo vai ser de 2%, né? Pelo que o enunciado nos diz. Mas a gente precisa da distribuição amostral do erro, né? E essa distribuição amostral, a gente viu nos slides, né? Do vídeo anterior, né? Que tem uma média 0 e uma variância igual a P vezes 1 menos P. Tudo isso dividido pelo tamanho da amostra, né? Você quer esse N aqui, né? Quer definir que tamanho de amostra você precisa usar de maneira que estimativa do teu P chapéu, que você não sabe qual que vai ser, né? A gente chama no erro do P chapéu, né? Não fique ou não dê um valor muito acima ou abaixo, né? Do valor real que você não tenha, não tenha. Mas eu preciso desse valor ter, né? Por quê? Porque eu vou trabalhar com o valor transformado desse erro amostral, né? Tenho que trabalhar com a normal padrão. E para isso, eu sei que eu tenho que suprair a média, que no caso eu sei que é zero, e dividir pelo seu P desvio padrão. O desvio padrão vai ser a raiz quadrada de tudo isso aqui, ó. Né? Mas eu não tenho o P, né? Então, que valor que eu vou usar aqui, né? Para fazer essa transformação, né? E aí que vem o lance, né? Seguinte aqui, ó. Nessa slide aqui. Deixa eu até aumentar o tamanho. Olha só aqui o que eu estou fazendo, né? A variância do meu amostral tem este valor aqui, né? O P por 1 menos P. Eu preciso dessa informação para fazer a transformação a normal padrão, calcular aquele valor crítico, como vocês vão ver, se é que não viram ainda nos vídeos, né? No YouTube. Mas eu não tenho essa informação, né? A gente tem duas alternativas possíveis, tá? Na videoaula, né? Teve um exercício em que vocês viram que as pessoas elaboraram antes uma amostra piloto. Então, você faz um teste para tentar estimar, de alguma maneira, esse valor da proporção, né? Perceba que é o P, não é o P chapéu. Então, não é o P amostral. É a proporção populacional, é o valor do parâmetro, né? Então, quando se trata de proporções, ou você faz, de fato, uma amostra piloto para tentar estimar esse valor, né? Ou você faz a solução da matemática, no caso do cálculo 1, para você tentar estimar esse produto aqui. Por isso que eu estou colocando esse P por 1 menos P aqui como se fosse uma função para a gente avaliar matematicamente como eu posso estimar este valor todinho sem a amostra piloto, né? Então, ó, se você ver bem, ó, e eu olhar para este valor aqui, ó, P por 1 menos P, eu posso reescrever essa função aqui de onde que aparece esse EF? Uma estratégia para a gente usar a matemática para avaliar como é que esse produto, independente do valor de P que eu não conheço, né? Se comporta, né? Então, ó, na hora que eu abro aqui, eu tenho essa função aqui. A gente observa que é uma quadrática. Se eu ploto esta função, você vai ter o gráfico que está aqui bem no meio da tua tela, né? Olha essa curva em azul aqui. É a representação gráfica dessa função aqui. Ou essa aqui, a mesma coisa. Né? Se eu avalio, ó, para P igual a 0 e para P igual a 1, que é o valor máximo de uma proporção, né? Eu vejo que essa curva corta o eixo horizontal. E ela tem um valor máximo, né? Tem um valor máximo. com os seus vastos conhecimentos de cálculo 1, né? Você sabe que esses pontos ótimos são pontos críticos, né? E esses pontos críticos de uma função de uma única variável, ou seja, cálculo 1, a base do cálculo 1, tá nada complicado, tá? Você vai ver. Eu consigo esse valor crítico aqui, o P estrela, derivando a função de uma variável, ou seja, calculando o F' é igualando a 0, né? Com isso, você tem que esse P estrela vai ser igual a 1,5, né? E, portanto, para P igual a 1,5, eu vou ter um valor máximo para essa função aqui, né? Esse valor máximo, né, eu consigo substituir, né, o valor de P pelo P estrela aqui, ó, pelo valor meio, né? Portanto, o valor máximo de P por 1 menos P, que é essa carinha que aparece lá no cálculo da nossa variância, né, vai ser 1 quarto, né? Então, se P for igual a 10%, vai estar por aqui, ó, vai dar um valor pequenininho. Se P for igual a 25%, esse produto P por 1 menos P vai assumir algum valor aqui perto de 20%. Se P for igual a 90%, vai ser um P igual a 0,9. Eu vou estar por esse lado aqui do gráfico, e o produto, então, vai ser um valor pequeno de novo, né? Portanto, não importa o valor de P, o valor máximo que eu vou ter neste produto vai ser igual a 1 quarto, né? Então, sabendo dessa característica matemática, o que que a gente vai fazer, né, para resolver e determinar o tamanho da amostra do nosso problema? Quantas pessoas eu tenho que aplicar a vacina, né, para obter uma estimativa do sucesso dessa vacinação eficaz? Lembra, né, que no vídeo a gente viu que essa probabilidade, definida pela confiança noventa por cento, né, de obter essa estimativa dentro de um intervalo que considera um erro máximo, que aqui eu estou chamando desse ezinho aqui, ó, tem esse produto aqui. Na hora que a gente define esse valor crítico, né, lembra no vídeo aula, né, define esse valor crítico, eu tenho uma igualdade e nessa igualdade fica evidente esse produto, P por 1 menos P. No problema, nós não temos esse P, mas pela matemática, eu sei que esse produto vai ser no máximo 1 quarto. Então, esse N aqui, ó, que eu vou calcular com essa aproximação, vai ser um N conservador, né, por quê? Porque esse produto pode ser menor, né, pode ser menor, então esse N aqui vai me dar diferente, mas eu sei que no máximo esse carinha aqui vai me dar isso, então esse N também vai ser o máximo, né, uma estimativa conservadora do tamanho da minha amostra para garantir que a estimativa da minha proporção amostral com todas essas condições aqui colocadas não exceda um erro de 2%, tudo bem, gente? Então, essa daqui é uma estratégia que vocês vão ver em alguns casos, tá, em que essa proporção aqui populacional é desconhecida, tá, porque você precisa dessa informação, então não tem jeito, né, então eu vou passar agora, né, depois dessa explicação que faltou, né, colocar no vídeo, vou compartilhar o meu R que é só para a gente fechar o cálculo, né, desse tamanho de amostra. O meu R está aqui, eu passei o enunciado aqui, tá, temos o gama, então, a 90%, o erro máximo dos 2%, né, eu preciso calcular aquele valor crítico, né, lembra do valor crítico? Eu não sei se eu vou conseguir te mostrar aqui, né, porque eu tinha feito, peraí, deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Pergunta, podem mostrar o microfone para responder, porque eu estou pulando de tela em tela, né, vou passar aqui para o meu quadro, né, eu estava brincando com esse quadro, é um quadro da Microsoft, é um desenho, tem um esboço, tá, já que não temos quadro, vocês estão conseguindo ver o quadro, gente? Pode falar no microfone, porque não estou conseguindo ver outra tela, tá? Eu estou. Tá, ótimo. Então, ó, essa tela aqui, ó, mostra o que seria uma distribuição normal simétrica, né, quando falam de confiança, né, deixa eu ver se eu consigo aqui, plotar aqui, ó, você vê esses tracinhos, imagina que eles são simétricos, tá, e que essa distribuição normal também está simétrica com relação à origem, tá? Quando a gente tem o, quando a gente tem esse gama, né, e nos falam, ah, essa confiança, no fundo, querem dizer, né, que a gente está precisando, ou está tendo como informação toda essa área que eu estou marcando aqui, ó. Isso, para mim, geometricamente, vai representar, peraí, esse gama saiu muito feio, esse gama, né? Então, no ERE, a gente sabe que nós precisamos obter esses valores críticos aqui, né, porque nesse caso, ó, o que eu quero, esse valor crítico vai ser dado, que vai ser dado, né, pela função que é enorme de uma determinada probabilidade, né, que probabilidade que é essa, né, que eu vou ter que dar? A gente já repetiu algumas vezes, mas eu vou repetir aqui só para garantir, vai ser essa área aqui, sempre a área que fica à esquerda desse valor crítico, mas como a distribuição normal é simétrica, essa área que está aqui em azul, vai ser igual a essa área aqui, né, portanto, todo esse espaço aqui, ó, todo esse espaço aqui vai ser igual, né, à nossa probabilidade, né, e essa probabilidade, né, vai ser igual, nesse caso, ao 1 menos gama, né, 1 menos gama dividido por 2, né, por isso que quando a gente entra lá para usar o que é enorme no R, ó, eu tenho que dar sempre como argumento a área que está à esquerda do valor crítico que eu quero identificar, esse ZZ aqui, ó, esse carinha aqui, né, e o seu valor, digamos assim, oposto em módulo, né, o seu negativo vai estar aqui, né, justamente pela simetria da distribuição normal, né, quando a gente usa o P enorme, eu dou como entrada esse valor crítico para obter essa probabilidade, então, enquanto que uma tem o argumento e a saída, o argumento de um vai ser, na verdade, a saída do outro e vice-versa, né, então, para a gente identificar este valor crítico aqui agora, no meu R, eu vou usar esse aqui enorme e vou alimentar como prove esse 1 menos gama sobre 2. Deu para entender, gente? Geralmente, a base estatística, às vezes, vem um pouquinho enfraquecida ao não entender o sentido da probabilidade que calcula, por isso que a minha sugestão é você sempre tentar fazer um gráfico desses para tentar se posicionar, né, todos os testes de hipóteses que é o objetivo fim dessa disciplina, né, para que vocês possam seguir em econometria, né, precisa que você saiba que seja craque fazendo testes de hipóteses, e o teste de hipóteses não é nada mais que o cálculo de uma probabilidade, então, se você entende bem esse jogo de áreas, né, de subtração, de somar, enfim, isso está feito, gente, está de boa, tá, tanto agora como em econometria, tá, ok, não falaram nada, eu acho que vocês entenderam, né, então, eu vou voltar para o R para a gente fechar esse exercício, tá, observe, então, aqui o que é enorme que aparece e por que que eu estou alimentando aqui com 1 menos gama sobre 2, né, porque eu quero o valor crítico ali na fronteira desse nível de confiança, dessa probabilidade, né, e por que isso, né, porque lembra que o valor médio, né, ou a proporção amostral tem esperança igual à proporção populacional, então, o valor central da distribuição vai ser a proporção que eu quero estimar, né, na hora que eu vou na normal padrão, lá no meu gráfico da distribuição, né, esse valor central vai coincidir com o zero, então, o gama, essa área toda em vermelho que eu te mostrei, vai estar contendo o valor médio real, né, e a 90% é a abertura, né, de quanto esse intervalo, né, é maior ou menor e está contendo esse valor, tá, não se preocupa se você não entendeu essa última explicação que a gente vai retomar isso lá na frente em intervalos de confiança, por enquanto me interessa que você tenha entendido o porquê disso, tá, e se a gente calcula, então, tudo isso, né, deixa eu rodar aqui, a gente tem um valor crítico no caso igual a menos 1,64, a nossa fórmula está aqui já, já vou colocar direto para o vídeo não ficar muito longo, tá, lembra que o valor crítico, temos aqui o erro máximo que já é dado, todo se elevado só ao quadrado e aqui vem em bandito, né, o p por 1 menos p, eu não tenho, não tem, você sabe pela demonstração matemática que a gente fez, que isso vai ser igual a 1 sobre 4, então, você coloca 1 sobre 4, né, obviamente, não esqueça aqui de apagar o resto, né, como eu fiz, e pronto, você tem o valor de N, o valor de N, pelo que você vê aqui na minha tela, vai ser 1.691 quebrados, né, como o tamanho da amostra não pode ser quebrado, você me dá o valor imediatamente superior, ou seja, 1.691 indivíduos que tem que passar pelo teste, né, não 4. Deu para entender, galera? Acho que aqui o mais cabeçudo foi demonstração matemática, normalmente isso me leva um minuto num quadro presencial, né, aqui a gente teve que se virar, né, deu para entender? Ô, professora. Fala, bem. O N não é P, o valor crítico, é o quadrado dividido sobre o erro ao quadrado, vezes P, vezes P, vezes 1 menos P? Isso. Você está vendo o meu erro aqui, né? Por que tem um quarto só, e não um quarto vezes três quartos? Então, lembra, você chegou cedo, moço, cadê o teu nome? Eu peguei, é o Tales. Ah, Tales. Tales, lembra a demonstração no PowerPoint? Deixa compartilhar de novo aqui o meu PowerPoint. Eu não entendi muito bem. Sim, não tem problema, a gente está aqui para isso. Ó, você está vendo aqui, você tem esse P por um menos P, mas você não conhece esse P, né? Não tem, pode falar comigo, não tem problema, não tem esse P, né? Então, o que a gente vai fazer? Bom, vamos aproveitar, já que esse P por um menos P, que eu não sei qual é o seu valor, eu vou analisar como ele se comporta para todos os valores de P, todos os valores possíveis, P é uma proporção, então varia de zero a um, né? Ou de zero a cem por cento. Então, para P igual a zero, eu vou ter zero, para P igual a ponto 25, eu vou ter um valor por aqui, ó. O gráfico de como isso aqui se comporta para os diferentes valores de P, está aqui nessa linha em azul, no meu PowerPoint, que é para estar sendo compartilhado com vocês agora, né? Tudo bem, Alice? Ah, eu estou entendendo, sim. Aí, ó, eu quero saber, bom, eu não sei que valor que P é, então, que valor que eu vou usar para isso? Bom, de todos esses valores possíveis, o que você vê aqui, o cálculo 1, ao analisar os seus valores extremos, nos diz que para um P estrela igual a meio, eu tenho que esse valor aqui vai ser de, no máximo, um quarto, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar como resposta no meu estudo, né, para o hospital, olha, temos que ser conservadores, né? Então, para não correr risco da gente ter erros acima do que você está me colocando de 2%, eu te sugiro que você utilice um tamanho de amostra conservador, ou seja, pode ser que seja a mais, entendeu? Se o P for, de fato, 30%, se a eficácia da vacina for de 30%, para P igual a 30%, eu vou estar mais ou menos por aqui, ó. Então, esse produto, P por 1 menos P, vai ser per todos os 20%, ou dos 0,2, mas, no caso extremo, esse P por 1 menos P vai ser igual a 25%, para quando a eficácia da vacina for de 50% também, percebe? Então, nesse caso, a gente está chutando para cima, né? Eu não sei qual é o valor de P, mas eu sei que, no máximo, esse valor aqui vai ser igual a um quarto, certo? Ok, saquei, professora, obrigada. Nada, que bom, estou feliz. Deu para entender, né, gente? Já estou no PowerPoint, né, então, ótimo, vejo, como calculou, um salva-pátria, às vezes, né? Bom, para terminar, esse exercício 2, que é mais tranquilo, o pesquisador está estudando a durabilidade de um determinado produto alimentício em dias, a partir de lotes anteriores, ele sabe que a variância dessa resistência, aliás, é durabilidade, desculpem, é igual a quatro dias, tá? Agora, você me pergunta, mas se a partir desse lote tirou a variância, por que não tirou a média, né? Óbvio, se teve como tirar a variância, podia ter tirado a média, mas, de novo, estamos fazendo um exercício apenas para aplicar aquilo que a gente já foi aprendendo, na vida real, não vai ter nem isso, né? Qual é o tamanho da amostra necessário para que o erro cometido estimar a durabilidade média, ou seja, eu quero estimar o mi, né? Porque eu não tenho, não seja superior a um dia, ou seja, o meu erro máximo tem que ser igual a um, com probabilidade de 95%, com uma confiabilidade de 95%, tá? Essa confiabilidade, considerando esse erro, né? E essa variância, percebe que aqui a gente tem a variância, tá? Vou aproveitar aqui, não vou aproveitar, senão vai ficar muito longo. Deixa eu trocar, então, agora, para o meu R, né? Onde eu já passei o enunciado, também, para vocês. Sim, estou apresentando para todos, tá? O enunciado está aqui, a variância é 4, então, eu já coloquei aqui o sigma 2, né? O erro máximo de um dia, o gama 95%, né? 95% de confiança, pensa naquela parte colorida, no meio da distribuição, contendo o valor central, né? A minha precisão, depende desse nível de abertura e do tamanho de amostra, tá? Muito bem, novamente, né? Lembra daquele gráfico que fiz no quadro, né? Aplico aqui a ideia, né? Por quê? Porque está igualmente distribuído, então, o que sobra nas caudas é igual, né? Tanto a esquerda como a direita, tá? O que sobre quanto é o que resta, né? Do gama, no caso vai ser 5%, ou, se você já quiser colocar direto, 1 menos gama sobre 2, né? Por que sobre 2? Porque estou dividindo meio a meio, né? Um pouquinho para a esquerda, um outro pouquinho para a direita da distribuição, em cada uma das caudas, né? Então, eu vou rodar tudo isso aqui só para garantir, e eu tenho que esse valor crítico vai ser igual a menos 1,95, né? O tamanho da minha amostra, eu já coloquei aqui só para a gente não ter que ficar deduzindo, né? Se bem que eu sempre faço isso porque nunca guardo a fórmula, gente, então, você sabe que isso daqui, né? Surge da reescrita dessa probabilidade, ou seja, da elaboração daquela área jurada no meio da distribuição, tendo em vista que a gente tem essa informação, o gama, né? Transformo a minha variável erro para a normal padrão, né? Utilizando as informações que eu tenho da sua distribuição amostral, né? E com isso eu chego a uma igualdade entre o valor crítico que eu consigo e todo o restante dentro dessa equação. Isso aqui é uma equação, né? Não deixa de ser. Então, é daí que sai essa formulinha, tá? não sai nada, assim, tá? Tem toda uma lógica ali, né? Por trás disso, né? Calculamos, né? E o nosso n, no caso, vai ser igual a 15. É isso, né, gente? 95%, deixa eu ver aqui de novo, o sigma, o valor crítico vai ser isso, menos o 95. Aqui nós temos tudo isso ao quadrado, vezes sigma ao quadrado, o n e o n. 15.36. Lembra que não podemos dar como resposta um valor quebrado, né? Então, se no textinho vier 15,36 e 16, você marca a segunda opção porque o n tem que ser inteiro, né? O n tem que ser inteiro. Alguma dúvida, pessoas? Sobre estes exercícios aqui feitos no momento? Tá tudo bem? Sim? Se sim, eu vou parar de compartilhar a minha tela, né? Já ficou bem longo, né? Então, eu vou parar de gravar porque se não, depois vai ser pesado, né? de gravar eu vou parar de gravar